E aí, gente, tudo bem com vocês? Kim Sola aqui, sou a canadense preferida. Então, como vocês podem ver com o título, né? Falar a verdade com vocês, tô triste, tá batendo agora muito forte, né? Saudade. E é, tipo, a vida que eu tinha no Brasil, sabe? Eu fiquei oito meses e voltei, né? Faz um mês. Gente, agora que caiu a ficha que eu voltei pro Canadá. E tô vendo que não tem mais graça. Eu não tô com vontade de fazer nada, de sair, de ver pessoas aqui. Eu acho que eu nem tenho mais amigas. Então, não vou falar que eu não tenho amigos, né? Eu tenho minha família, tenho amigos. Eu sou muito grata por isso, por tudo, né, aqui. Porque eu sei que tem muita gente que querem morar no Canadá. Não é isso que eu tô falando, né? Eu não falando que o Canadá é ruim e tudo. Mas tô só falando que, tipo, tô sentindo... Eu tô me sentindo triste, sem motivação pra fazer muita coisa. Mas tô tentando, né, ficar positiva. Pensar que vou me preparar melhor pra voltar, né, pro Brasil, né? Hoje é segunda-feira. Tô arrumando o meu quarto, né? Ontem tava falando com minhas amigas que eu fiz lá no Brasil. Eu fiquei emocionada. Eu já tava quase chorando. Eu fiquei oito meses, sabe, gente? Oito meses e muito. Voltando aqui, eu percebi que... Eu percebi muita coisa, entendeu? Primeiramente, eu percebi que eu acho que minha vida tava bem parada antes de ir pro Brasil. E eu lembrei, eu tava fazendo só vídeos no meu quarto, né? Eu saía com minhas amigas, talvez. Às vezes, né? Mas muito raro. Tava muito focado no canal, postando vídeos. E antes disso, era cabeleireira, entendeu? Sendo cabeleireira, você vai ver muitas pessoas na semana. Aí você acha que são seus amigos. Mas não que eu tava pensando que são meus amigos, amigas, né? Mas é que... Você tá sempre com pessoas, atendendo pessoas. Aí você não se sente sozinha. Aí quando começou a quarentena, tava em casa, só em casa, fazendo nada. Eu comecei a gravar vídeos pro YouTube. E é assim que começou realmente meu canal. Porque eu não tinha vida social, né? Eu era cabeleireira. Aí olha isso, tudo mudou. Eu fui pro Brasil só pra passear, fazer vídeos, vlogs, porque eu queria conhecer. Aí muitas oportunidades lá no Brasil, né? Com música, coisas assim. E eu amei a experiência. Mas o que eu tô sentindo saudade realmente é o Brasil mesmo e as pessoas que eu encontrei. Entendeu? Eu realmente posso me... Eu posso me imaginar vivendo no Brasil. Mas tenho que saber, né? O plano, né? E o que eu vou fazer. Como é que eu vou conseguir trabalhar. Pra realmente trabalhar, ter um trabalho, fazer algo mais fixo, sabe? Porque eu fiz a parceria com o Sony Music Brasil. Mas isso é temporário, né? Sabe? É um projeto. Tô aqui refletindo sobre tudo, né? E realmente... Realmente eu tava só pensando em ir pro Brasil. Nem pensei em voltar. Como é que eu vou me sentir. Eu acredito que acontece com muitos gringos, sabe? Quando você volta pro seu país... Meio... Sem graça. Então, gente. É muito bom. Eu não tô falando mal do meu país. Né? Eu nasci, eu cresci aqui. Não tô falando mal. Mas, caraca... Vou postar mais no canal, com certeza. Porque eu tô, tipo... Eu quero me ocupar. E eu gosto de gravar vídeos. Eu tô tentando amenizar. Né? Fazendo coisas que eu gosto de fazer. Eu não tô fazendo mais... Eu não tô arrumando mais cabelo. Não sou mais cabeleireira também. Então, isso também é alguma coisa que mudou assim na minha vida. Que eu fazia cabelos desde criança. Desde 14 anos, gente. Agora eu tenho 25. Aí, tudo tá batendo ao mesmo tempo. Muita gente falando... Ah, você tem 25 anos. Por que você não tá casada? Por que você não tá... Por que você não tem criança? Por que você não tem isso? Por que você não tem aquilo? Por que você... Vixe! Voltei! Só isso que eu tô ouvindo nos meus ouvidos. Aí, eu tô, tipo... Meu Deus! Começou... Eu comecei a pensar... Será que eu quero morar aqui? Será que eu quero uma vida aqui? Eu tô, tipo... Claro que seria legal, né? Ter uma vida aqui, mas... Tô, tipo... A prioridade pra mim é realmente estar feliz com o que eu tô fazendo, sabe? Eu não tô deixando as pessoas me pressionando assim, né? Mas eu sei que eu tenho 25 anos, né? Eu sei. E... Até agora eu acho que tá indo bem, né? Com tudo que tá acontecendo nesse mundo. Eu acho que... Vai dar certo, né? Vai dar certo. Tô me desapafando aqui, né? Falando um monte de coisa que... Tem uma paz sentindo. Tô com saudade do Brasil e... Tô, tipo, achando... Eu tô achando que não tem mais nada aqui pra mim, né? No Canadá. Realmente. E... Tô meio triste. Porque todos os meus amigos... Eu fiz muitos amigos no Brasil. Que eu me identifiquei muito. Que eu me senti bem. Finalmente eu achei pessoas com quem eu me sinto bem, sabe? Desculpa, não quero chorar aqui no vídeo, mas... É meio complicado pra mim aqui. Realmente me sentir bem. Achar amigos, sabe? Amigos de verdade. Mas, enfim, eu acho que em todo lugar pode ser assim. Então, não vou falar que é só aqui, né? Mas... É... Eu só tô percebendo que... Minha vida mudou drasticamente. E... Tenho que fazer os ajustes, né? Mentalmente. E... Realmente pensar... Em... Em um plano, né? Em saber o que eu quero realmente na minha vida. Uma coisa que eu sei que eu sou muito feliz por ter vocês aqui comigo. É... Ter meu canal. Minha família, né? Minha família, né? É... Foi muito legal ver a minha família. Mas eu sou... Uma pessoa muito independente, né? Que mesmo... Amando minha família e tudo. Tipo, eu não sinto a necessidade de sempre estar... Perto deles. Entendeu? Então... É isso, gente. Eu... Quero planejar pra logo voltar pro Brasil. E... Planejar mesmo, sabe? Queria só falar um pouquinho, desabafar. É... Pra que hoje tava muito forte a sensação, tipo... De saudade. Mas tô aqui, gente. Se vocês têm sugestões de vídeos. Tô aqui. E... Eu tô pronta pra sair, né? Mostrar pra vocês um pouquinho da cidade e tudo. É... Talvez vou com meu irmão, né? Que... É... Agora ele tem mais tempo livre do que meus amigos. Aí vai ficar... De boa, sim. Vou tentar... Vou tentar trazer conteúdos legais pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até mais. Se cuida.